E moradores do bairro Taquarau fecharam o trecho da avenida farmacêutico do Ilho Passos em manifesto pelo descaso do governo com o local. Pneus, galhos, folhas, uma fumaça negra que subiu pelo céu na manhã desta quarta-feira. Moradores do bairro Taquarau colocaram fogo e fecharam o trecho da avenida farmacêutica do Ilho Passos. Nós queremos que o poder público, a prefeitura, os vereadores se unam para dar uma solução para o nosso problema. Nós não queremos que chegue só umas palavrinhas, não, entendeu? Nós queremos ação. Não é de agora que a comunidade sofre com os problemas do bairro. No dia 5 de maio, nossa equipe esteve no local, pelo quadro Povo Fala. Principalmente as ruas, que muitos portos aqui estão caindo. Aqui eu preciso melhorar a rua, né, que até hoje é o bairro, né? A rua está muito assim, caindo tudo, você viu lá embaixo? Primeiramente a rua, que aqui você pode ver como tudo é buracado, é rede de esgoto estourada. Acho que precisa melhorar, igual aqui, a gente está esperando o asfaltamento até hoje, não saiu, a gente já fez vários baixos assinados e até hoje nada resolveu. Desde a reportagem, nada foi feito. As reclamações continuam as mesmas e os moradores cada dia mais indignados. Durante o ano, que é um ano de seca, foi um ano que não teve chuva, não teve uma obra, não teve nada. Aí quando chega novembro, dezembro, janeiro, que é a época da chuva forte, aí vem vereador, vem defesa civil, vem geólogo, vem prefeito, vem uma infinidade de doutores para nos remover daqui. A única forma que nós conseguimos para ver se consegue ser enxergado pelos políticos, porque eu não vou citar nomes não, mas durante o período da obra, toda hora tinha um vereador aqui. Tipo assim, foi eu que trouxe. Moral da história, acabou a obra, aqui não vem vereador. Nossa, a investigação é para o barro de Taguarau, está desdechado. Nós estamos desdechados, nós estamos esquecidos. Esse Taguarau não tem redes roto, esse Taguarau não tem rua, tem família, ser humano que mora aqui. Não sei, você entendeu? Agora, cadê seu secretário de obra? Começou essa obra aqui, vai ali para você ver se você consegue subir. Com uma moto ali, você não consegue. Se não tomar previdência com essas obras nossas aqui, nós vamos na porta da prefeitura. O vereador Tiago Mapa esteve no local e conversou com a população. Ele falou que vai liberar uma verba de 162 mil reais para obras no local. Ele também convidou os moradores a comparecer na próxima reunião da Câmara. Eu venho muito tranquilo aqui para falar para vocês o seguinte. Tranquilo. Vou apoiar a manifestação, acho que é direito seus. Acho que toda manifestação passiva é bem-vinda para Ouro Preto. Realmente está abandonado, não só agora, está há 20 anos abandonado o Taguarau. Fiz aquele protesto aquela vez que enquanto não iniciasse a obra, não votaria nada. Vou voltar a fazer esse protesto em apoio a vocês. Os manifestantes só liberaram a avenida depois que o secretário de obras visitou todas as ruas do bairro. Ele prometeu à população uma licitação até o dia 16 de dezembro e obras paliativas para melhorar o acesso ao local.